A sombra é ser uma sanguínea Para não sofrer de amor Não posso mais em ti pensar Jorge e Paulo! Bom dia! Fós bonita! Muito obrigado! É assim daquelas que preenche o peito, eu gosto Muito bem-vindo! Estas músicas são novas, não é? Novas, novas Muito pequeninas ainda Ainda estão a começar a dar os primeiros passos Com a assinatura de FS Produções Flávio Serrinha E também com o Itiqueta e da Viva Disco Ah, mas depois do que apresentou aqui Isto agora vão ser passos largos Vai ser assim Se Deus quiser! Vai ser, claro que sim Portanto, muito rápido a sua banda Que são muitos Ora, temos o Lito Lito Temos Nas teclas temos o Nuno Romero Nuno Flores Temos o Max Max No Tom Preto Temos o nosso amigo Zé Oliveira Muito bem! Simples o sax E o nosso amigo Luís da guitarra Bom dia! Bom dia! Como está? Bem, obrigada! Tudo bom por aí, Tom? Tudo bom! Tudo bom! Muito obrigada! Que maravilha! Vamos ouvir mais um tema, não é? Vamos ouvir mais um tema daqui a pouco Boa, boa! Então agora vamos ali para as almofadas Temos ali uns amigos que são muito sonecas Temos ali uns amigos que são muito sonecai